Gente, hoje eu cheguei a marca de 32 mil Gamers Core Enquanto eu estava exportando o vídeo voando alto Eu estava dando uma volta na cidade, upando as armas A arma que eu estava upando é essa aí Quando de repente eu subo de nível Nível 4 para nível 5 Conquista desbloqueada, meu xodó Cheguei aos 32 mil com isso 32 mil Vamos lá checar as conquistas Ali está no 31 mil, agora 32 Com essa conquista que eu consegui agora a pouco Agora vamos mostrar para vocês as conquistas aí do Sunset Overdrive As que eu estou próximo de pegar aí E as que eu já conquistei Agora todos os jogos Os últimos aí que eu joguei Os últimos aí Esperando carregar a imagem Aí são todos os meus jogos Xbox 360 Todos os jogos que estão aí Retornar aqui Vamos ver o do Xbox 360 Aí é do Xbox One Agora é do Xbox 360 Olha só Aí os últimos jogos que eu joguei Os jogos que eu joguei do Xbox 360 Me ajudaram também obviamente a chegar A 32 mil Olha só Os jogos aí Muito jogo bom né gente Eu curto, tem um bom gosto Eu joguei muito PGR3 no lançamento Putz grila Tá aí Então os jogos do Xbox 360 Vamos voltar aqui para as conquistas Pronto, aí os últimos jogos Que eu joguei no Xbox One Som 7 Resident Evil Ou depois Tá aí Vamos lá E aí E aí Obrigado.